A Luciana até que tentou resistir, mas não consegue mais ficar sem um ar-condicionado em casa. Quero um ar-condicionado para o meu quarto porque está insuportável o calor, principalmente à noite. Se o calor incomoda muita gente, agrada quem vende ar-condicionado em Goiânia. O Wesley disse que está difícil de achar aparelho à pronta entrega. Há uns 20 dias começou a aumentar a demanda na compra de ar-condicionado. E nós estamos já tendo dificuldades nas fábricas de encontrar o produto. Já tem produto que já está tendo fila de espera. E pelo visto o negócio deve continuar de vento em polpa. Depois da trégua no calor, com a última chuvinha, o sol voltou a reinar pleno no céu de Goiânia. E deve continuar assim nas próximas semanas, com a temperatura na casa dos 37 graus. Ainda não dá para saber se vai passar a máxima do ano, porque a gente já está acabando o período seco e entrando no período chuvoso. Então a gente ainda precisa de um pouco mais de tempo para monitorar essa temperatura máxima. No fim de semana, uma frente fria vinda do Paraguai deve chegar até a fronteira com o Mato Grosso do Sul. Vamos ter esperança. Mas até então, não sobra nenhuma beirinha de chuva para os goianos. Nos próximos 10 dias a gente espera sol, predomínio de sol o dia inteiro, temperaturas elevadas e baixa umidade do ar. Está insuportável, não estou aguentando esse calor. Um tempo bom para o bolso de quem vende ar-condicionado. Todo ano, nessa época, é normal aumentar a demanda. E até bom para o cliente entender que é bom ele se antecipar, começar a comprar os aparelhos já no mês de julho. Que é quando você consegue a melhor negociação, onde a demanda é menor, então você consegue um preço melhor também. Agora está impossível.